Súmula 421. Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou teu filho brasileiro. Súmula 422. A absolvição criminal não prejudica a medida de segurança, quando couber, ainda que importe privação da liberdade. Súmula 423. Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex-ofício, que se considera interposto ex-leje. Súmula 424. Transita em julgado o despacho saneador de que não houve recurso, excluídas as questões deixadas, explícito ou implicitamente, para a sentença. Súmula 425. O agravo despachado no prazo legal não fica prejudicado pela demora da juntada, por culpa do cartório, nem o agravo entregue em cartório no prazo legal, embora despachado tardiamente. Súmula 426. A falta do termo específico não prejudicou o agravo no auto do processo, quando oportuna a interposição por petição ou no termo da audiência. Súmula 427. A falta de petição de interposição não prejudicou o agravo no auto do processo tomado por termo. Súmula 428. Não fica prejudicada a apelação entregue em cartório no prazo legal, embora despachada tardiamente. Súmula 429. A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra a omissão da autoridade. Súmula 430. Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança. Súmula 431. É nulo julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus. Súmula 432. Não cabe recurso extraordinário com fundamento no artigo 101, inciso 3º, de, da Constituição Federal, quando a divergência alegada for entre decisões da Justiça do Trabalho. Súmula 433. É competente o Tribunal Regional do Trabalho para julgar mandado de segurança contra a ato de seu presidente em execução de sentença trabalhista. Súmula 434. A controvérsia entre os seguradores indicados pelo empregador na ação de acidente do trabalho não suspende o pagamento devido ao acidentado. Súmula 435. O imposto de transmissão causa mortis pela transferência de ações a devido ao estado em que tem sede a companhia. Súmula 436. É válida inciso 50. 4093, de 24.10.959, do Paraná, que revogou a isenção concedida às cooperativas por lei anterior. Súmula 437. Está isenta da taxa de disparço aduaneiro à importação de equipamento para a indústria automobilística, segundo o plano aprovado, no prazo legal, pelo órgão competente. Súmula 438. É ilegítima a cobrança, em 1962, da taxa de educação e saúde, de Santa Catarina, adicional do imposto de vendas e consignações. Súmula 439. Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação. Súmula 440. Os benefícios da legislação federal de serviços de guerra não são exigíveis dos estados, sem que a lei estadual assim disponha. Súmula 439. Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária.